Olá, eu sou o Curiãs Crescundão, aqui quem falou de Curiãs Crescundão é o Tiago Nau Mãe da Variedade. E o quadro a respeito dos límites de futebol brasileiro. E o último de hoje é o Araquatício Sport Club, o Araquatício de Cunhiana. Então vamos para a vinheta. O Araquatício Sport Club é um clube brasileiro de futebol de São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás. O Araquatício Sport Club manda seus discos no estático municipal São Francisco Sena e dispôs também São Miguelense, do qual foi vice-campeão em 2010, ficando atrás do Par Rolândia e campeão em 2006, 7, 8, 9, 11 e 3. O nome oficial é Araquatício Sport Club, fundado em 2005. O seu presidente é a rua, não sei se é a rua ainda, foi o determinado por Otávio. O patrocinador é mecânica Araquatício, madeira desportiva do TASC Confecções, com pesquisas pequenas de São Miguel. Quem sabe mais informações sobre esse time, tem os comentários. Se inscreva ou não é inscrito. Até a próxima vídeo. Fui.